Música Cerca de 2,5 toneladas de alimentos foram arrecadadas pela Casa do Lago para o Banco de Alimentos do SEASA. Essa atividade acontece por meio das oficinas que a Unicamp oferece à comunidade acadêmica e local. As pessoas fazerem as inscrições, elas acabam doando os alimentos, né? Então, assim, a importância disso é que a gente acaba trazendo um pouco de dignidade de cidadania, né? Uma dignidade de cidadania para que as pessoas que realmente precisam, às vezes, um alimento, é dessa forma que a gente pensa. O diretor do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, que atua em conjunto com o SEASA, vê nessa atitude muito mais do que uma parceria com a Unicamp. Em relação a esse trabalho que está sendo feito aqui, para nós é uma coisa fantástica, porque o produto sai daqui hoje, quando é amanhã, às 11 horas, ele vai estar na mesa das pessoas que realmente precisam. As doações vão ajudar 106 instituições carentes de Campinas. O pró-reitor de extensão em assuntos comunitários reforça a importância da ação. É importante que a PREAC, através da Casa do Lago, possa proporcionar às pessoas que frequentam nossas oficinas, essa possibilidade, que no fundo é um privilégio, porque a pessoa não está dando alguma coisa que falta para ela. A pessoa está sendo convocada para participar de um aspecto assistencial que é muito necessário para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto